Música 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 Então agora mano pinta a tela Entro de pés, entro de pés Foda-te o pé e foda a canela Pintas a tela mas ainda lembro que o rouco Se foda que eu foda a donzela Foste a tu primeiro mas eu perguntei se podia ser eu Por isso é que agora te entendo Então vamos aqui, estou na batalha Tu sabes que aqui com navalha Eu venho aqui, venho com a frota Tu aqui vais é mesmo para a cova Vou para a cova, puto, eu digo justiça Engajas-te com o golo Estás habituado, engajas-te para a piça Engajas-te com a piça, mano Porque aqui mano é zona Engajas-te com a piça, tropa e eu O som mais é de cona Mas é por isso que eu agora te vou dar de uma puta De uma tareia, claro que não me engajas-te com a piça Eu engajas-me, é mesmo com o meu bicho que está na traqueia Vimos aqui, é mesmo assim Tu sabes, estou sossegado, abelhudo na colmeia É mesmo assim, a minha rima é cativeria Por isso que a rima cultiva aqui na ceia Cultivas mano, ouve, porque agora Eu estou no flow, que és a doença Estás doente, puto, caca, nisso Eu não te adoro, eu não, não te adoro Porque agora mano, sabes que eu pego Yeah, tropa, eu não te dou Mano, agora eu esprego Yeah, eu não falei da doença, eu sou MC Tu és a doci, claro que eu tenho a doença Porque eu venho aqui com o profshem Síndrome de MC Como é que eu venho aqui que nasci com a cura Ao mesmo tempo, chi Sabes que eu venho aqui e a ti com a rima Pum, pum, já te atingi Já te atingi mano, ouve, agora não te metes Tens o que é síndrome de tolete Tens o que é síndrome do leite Tens o que é síndrome do leite 1, 1, 3, 2, 1 Tem mais em 3, 2, 1 Vale que eu me mexo porque eu meto aqui Meto sempre a emoção Claro que tu não batalhas porque isso Tu não tens mesmo a noção Eu sinto isto, eu vivo isto Isto é mesmo reto de rua Por isso é que agora estás a cavar a tua cova E tu já cavaste a tua Cavaste a tua, ouve, porque agora eu sou uma fada Mano, então mexe-te muito, andei cá embaixo, eu dou-te a patada Mano, ouve agora, mano, porque agora te ilha Sabes como é que é? Sabes como é que é? Trova tudo, tudo mais da pastilha Toda a boca, fadinha, estou aqui, mesmo nas peluncas Tô uma brita, fã, que aqui não és ninguém Tu só vai ganhar na terra do nunca Eu não vou sim, eu venho aqui, é sempre recheio de panes E você está a grande fadinha, que aqui tu vais levar uma pantes do Capitão Ganchar Tempo, tempo, tempo Pessoal, barulho para as rimas de quem começou Barulho para as rimas do Afonso Barulho para as rimas do Patada Afonso com zero E tudo bem E tudo bem Volta Mãos, e tudo o que vai E tudo o que vai E tudo o que vai Volta A seguir As placas ou então tapas A seguir Os quartos a trinta Reggae, reggae, reggae Reggae, reggae A base é o meu lado União, joias É roça, é o universo É dar a vida em cada roda Isto é roda, universo Isto é roda, universo É dar a vida em cada roda É dar a vida em cada verso Isto é roda, universo Isto é roda, universo Eu venho aqui na rima Calma, com o Mano em costa Tem muito ataque Pena que está faltar o improviso Que é mesmo na resposta Ok, mas é mesmo assim Eu venho aqui Deçado voltar aqui os cerimões Claro que o Alavino vem ganhar Ele trouxe os 40 ladrões Trouxe os 40 ladrões Mano, ouve Eu mostro o meu talento Peraí, meu tropa Agora eu vou mais lento Eu, eu vou mais lento então Porque agora tu anotas Eu não trouxe 40 ladrões Tropa eu trouxe ali São só 2 tropas Desde 2 tropas então Eu venho aqui Membro é com um exército Porque sabes que eu venho aqui Com a minha rima É melhor que a tua Relar que é inédito Claro que o Falou Ficou mais tente Porque eu pedi-te para improvisar Por isso é que é mesmo aqui Não preciso de atacar Joutar, já estás a matar Tá, estás-me a matar Ouve porque eu sou assim Mano, quem gritou Foram os 2 tropas Gritaram para mim Gritaram para mim, meu mano Então agora tu sabes Resolve, sabes quantos é que são Agora mano é bala de 9 Bala de 9, o que é essa merda? Mandou-te mesmo É uma bala de 5 Porque eu venho com a AWP E é mesmo assim que eu aqui já te estimo Membro aqui a minha vez Tem calma que ainda tenho mais tuas Ó, olha que é mesmo assim Tu aqui vais mesmo para as ruas Ah, vou para as ruas então Porque a rima é improvisada AWP, onde é que o gajo está? Mano, tá aqui Tá a me mandar facada Tá a dar facada? Então, ouve Porque agora eu tô mesmo torto Dou-te facada na costa Mano, Mano, tu estás mesmo, meu amor Tu estás facada na costa Tão puto Tu, tá-se bem, tu estás ninado Claro que podes mandar facada nas costas Que os meus amigos já estou habituado É mesmo assim Porque aqui na minha vida fui abandonado Mesmo assim eu estou sempre aqui na rua Fazendo rap Não há nada aqui É na boa, mano, porque ouve Porque eu agora vou mesmo fininho Facada na costa Facada na costa Mas que tropa? Tu queres que eu te dê colinho? Queres que eu te dê colinho? Ouve a rima É improvisada E eu não te dou Nenhum colinho Tropa, daqui tu não levas mesmo nada Não levo nada Porque é mesmo isso Que tu dizes aqui na batalha Dizes só pada, compada, compada Mas é mesmo assim Que eu te coloco a navalha Mas olha que aqui tu tens Memo, o teu prazer é Mesmo o conteúdo Porque na tua cabeça tá graúdo Na tua cabeça és só um miúdo Sou só um miúdo Tropa, tu agora para Corpo tatuado Tropa, também é cara tatuada Foda-se Cara tatuada, já Porque meu tropa Sabes que eu sei É normal o meu brother E eu agora E eu vacilei Tempo! Terceiro! 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 Faz as votações Pessoal, vamos fazer barulho Para as rimas Quem começou? Barulho para as rimas Do Patada Barulho para as rimas Do Afonso Carmaão, Carmaão Mãos para o Afonso Se for uma é que se foda Está bem É isso, é isso É terceiro, é terceiro Para o Afonso, não é? Um, dois, três, quatro, cinco Sim, finalmente Sim, pronto Pom presguru é o Pompatatla Bora, bora Éię, você realmente Podem, podem gritar Terceiro! Um, dois, três Bora, bora, bora Bora Mas as coisas estão ficando, man. E aí vai entre os maiores puxas. Mas agora a gente está só... E mata, 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 mata. E mata, 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 mata. Mata, mata, mata. Mata, mata, mata. E e e e e e. E mata, 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 mata. Mata, mata, mata. E mata, mata, mata. E vem, e vem do ovo. E vem do ovo, do ovo, do ovo. Caraca. Eu começo aqui, estou tranquilo, estou com calma Falaças minhas tattoos, não são tattoos, são marcas da minha alma É assim que eu agora venho aqui, fazer-me a regra para tudo Estás estressado porque tens-me a ficar-te e eu estou aqui com o meu corpo nu Vou ter um carbono humano, então tu és mesmo o grande altário Sabafa a minha alma mano, sabafa isso no meu diário Sabafa num diário de tropa que agora eu não encanto Porque tu nem vais ganhar nem com o filho do santo Até eu entro aqui, a tua rima é uma merda, é mesmo precária No meio do meu diário eu volto a almoçar, no meio do tu é essa diária Até mesmo assim, tu já estás fodido, porque aqui eu comi o meu refúgio ao pequeno almoço E é mesmo assim que eu já comi este pequeno moço Então tu ouve tropa, porque tu queres mesmo resposta Brother sou diário, é normal toda, que toda a gente gosta Toda a gente gosta, então agora mano está num fome Porque toda a gente gosta tropa, toda a gente cobre Então vai tão calma, que a tua rima aqui não estás a dizer nada, é boi da pacata Toda a gente come, claro que comem, porque a puta da diária é barata Foda-se, a tua rima está mesmo em crise É que o meu país, por isso é que aqui tu lá está precisado, é mesmo de juízo É mesmo de juízo, falou no Adão e Eva Juízo, estavam os teus pais puto, não usaram o preserva Mano, onde é que isso já se viu? Mano, man da faca, trova mesmo, puta que pariu Sabes como é que foi? A rima aqui já voou Usaram o preserva sem eu, meu pai, tinha a pizza grande, olha, arrebentou A mesmo assim já te foderam, porque aqui tu estás só a comer Os meus pais foderam, eu nasci, mas aqui sou eu que estou a foder É isso meu então, ô forte, mano, então Porque sabes que um gajo vai, o teu pai tem pizza pequena A tua é igual ao teu pai, é igualado no teu pai Tropa, então agora tu respeita Sabes como é que é meu, eu brada, mano, eu reto um gajo em dieta Mas já estás ao gravar, eu disse que a fita era gigante Por isso sou o Adão Mastor e tu aqui vais pelo cano Tá aqui no cabo das tormentas, disse Soltetas, soltentas, mas aqui tu não tens as tuas trompetas Não tens as trompetas, tropa, então agora deixa estar Adão Mastor, sou descobridor, mano, então o mar eu vou passar O mar eu vou passar, então agora tropa balança Porque ouve, não é tormentas, é coisa da boa esperança Pessoal, vocês já sabem como é, isto é fácil Barulho para as rimas de quem começou Barulho para as rimas do Patada Barulho para as rimas do Afonso Afonso, à próxima fase Barulho para as rimas do TCL Obrigado.